Boa noite, o Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Paulo Neckle destaca o compromisso do Legislativo com o processo de ampliação do aeroporto. Desde 2015, uma comissão especial trabalha de forma intensa para agilizar o processo junto ao governo federal. Márcio Patucci cobra mais segurança nas escolas de educação infantil. A Secretaria de Educação mudou esse deter, tirou o vigilante, tirou a maior sensação de segurança e respeito ao patrimônio público. Patrick Cavalcante defende revitalização de playground em frente à escola Cecília Iticosta. Para que a comunidade possa também usufruir não somente na área central, as praças e alguns bairros, mas que a gente consiga contemplar outras comunidades. Luiz Miguel Chais quer criação de casa de cultura no Parque da Gare. Hoje, um edital de concessão busca ceder o prédio da antiga Estação Férrea para empresas interessadas em transformar o local em um espaço gastronômico. Três assuntos estiveram em destaque no grande expediente do PMDBista Paulo Neckle. Na segunda-feira, o vereador falou sobre a perturbação do sossego público, a regularização de moradias populares e também o processo de ampliação do aeroporto. Acompanhe um resumo do discurso. A fala do vereador começou com uma observação pessoal. Na tribuna, Paulo Neckle afirmou que a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas não está sendo respeitada. Realmente, a noite passfundense voltou a ser o que era. A ferramenta, esta casa deu. As entidades, obrigada, enfim, a fiscalização em geral, né? Mas, eu tenho muita pena daquelas famílias que moram no centro da cidade. A bagunça começa às oito da noite e vai até às oito da manhã. As pessoas querem descansar para no outro dia trabalhar e não conseguem. Ninguém mais quer comprar imóvel, apartamentos no centro da cidade. Ninguém mais quer alugar apartamentos no centro da cidade. Por uma meia dúzia de moleques, né? Que eu tenho certeza que no outro dia eles não trabalham, eles vão dormir o dia todo, para voltar na próxima noite e fazer o que eles estão fazendo. Uma algazarra total. Eu lamento isso. O vereador Renato Checker disse no microfone de aparte que vai verificar se a norma está sendo devidamente fiscalizada pelos agentes públicos. É inaceitável porque nós tivemos aí dois anos e meio para aprovar esse projeto, que foi uma repercussão no estado todo, né? O nosso projeto aqui está sendo hoje discutido aí, tramitando em mais de 50 cidades aí no nosso estado do Rio Grande do Sul, porque tiraram como exemplo, então, esse projeto realmente que, de uma vez por todas, veio para solucionar os problemas de baderna, né? Esses vandalismos que vêm acontecendo aí na nossa cidade aí. Então, essa fala do vereador é muito bem-vinda, que a gente vai, então, entrar em contato com os responsáveis pela fiscalização, já que o projeto de lei já fala por si só. É lei. As pessoas têm que ser conscientes de respeitar as leis. Mas, infelizmente, por causa de meia dúzia, às vezes, de desocupados, que não tenham compromisso nenhum com respeito com a nossa comunidade, acabam, então, achando que fazer bagunça e atropelar o sossego das pessoas é normal. Ainda no grande expediente, o vereador Paulo Neckli destacou sua bandeira em prol da regularização de moradias populares. Como exemplo, citou os imóveis da extinta companhia de habitação do estado do Rio Grande do Sul. Há pelo menos 15 anos, ele cobra da Coab, em Porto Alegre, documentos que permitam a liberação das escrituras. São exatamente 43 mil apartamentos e casas no estado do Rio Grande do Sul que a Coab tem a obrigação de passar a escritura, regularizar as famílias que estão em cima. Mas, devido a essa má vontade, essas famílias não vão receber tão longas as escrituras. Então, eu combinei com o vereador Rude, que nós iremos a Porto Alegre de novo, né? E vamos a Coab de novo, mas nós vamos falar diretamente agora com o secretário. Chega de nós levarmos balão. O que eles estão fazendo é coisa de moleque. E eu não aceito. O parlamentar encerrou o pronunciamento destacando o compromisso do Legislativo com a ampliação do aeroporto. Desde 2015, uma comissão especial trabalha de forma intensa para agilizar o processo junto ao governo federal. Na semana passada, uma reunião entre autoridades, instituições e entidades reforçou essa luta. O nosso aeroporto vai atender cerca de um milhão de pessoas. 76 municípios da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Você imagina, vocês que estarem nos assistindo, a mudança, tanto na questão econômica, como na geração de empregos. É muito importante essa obra. O deputado Alceu Moreira, juntamente com o Caio Rocha, com o deputado Capuane, enfim, toda essa gama de pessoas. Nós tivemos reunidos na sexta-feira e na semana passada, né? E nós conseguimos, mesmo com toda aquela chuvarada lá, nós botamos quase 300 pessoas nessa reunião, nessa grande reunião, onde está lá a Câmara de Vereadores, o Executivo, enfim, todas as entidades que eu citei. 99,9% eu tenho certeza que em breve nós teremos uma ótima notícia. E essa notícia vai ser assinatura do termo de compromisso entre a União e o Estado e o Estado com a União. Em breve vai acontecer. Aguarde. E o convidado do Câmara à entrevista que vai ao ar esta noite é o vereador Saúl Spinelli. Entre as pautas do programa, você vai conhecer as ações voltadas para a terceira idade. O Centro Dia do Idoso é um projeto de lei aprovado e sancionado pelo prefeito Luciano Azevedo. É um projeto de lei que não se resolve uma política pública da magnitude que é o Centro Dia do Idoso em curto prazo. Então nós já discutimos esse projeto com o Ministério Público, com os conselhos da assistência social, com o Conselho do Idoso, com a sociedade civil organizada. E a nossa ideia é que esse Centro Dia do Idoso, seja privado ou seja público, ele venha atender uma população semidependente durante o período diurno. Que é quando a família sai de casa, vai trabalhar, não tem com quem deixar o idoso, às vezes contrata uma pessoa que não tem capacidade para fazer essa função, e o idoso às vezes não toma o remédio, acaba tendo um AVC por não tomar o medicamento, acaba tendo uma queda por estar sozinho, acaba quebrando, fraturando um osso, indo para o hospital, pegando uma bactéria, se fragilizando mais. Então estas questões a gente quer colaborar com este projeto de lei, que ele se transforme na prática. E a prática é um Centro Dia. Pode ser público, pode ser privado, pode até demorar para sair, mas nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado, e com certeza em breve o Passo Fundo vai ter uma política pública que já tem em outros municípios do Brasil. E depois do intervalo nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Oi, um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O sistema de bicicletas compartilhadas passa a contar com novos equipamentos. Já são 15 novas bicicletas rodando e até o final de semana serão 45 distribuídas nas 10 estações. Mais de 23 mil pessoas estão cadastradas e utilizam o sistema de forma gratuita. Informações para se inscrever no programa pelo site da Prefeitura ou pelo número 3046-1363. Ações de melhorias nos bairros estão sendo acompanhadas pelo vereador Alex Necker. E nos últimos dias foi a vez do bairro Valinhos, onde os servidores da Secretaria de Obras fizeram trabalhos de tubulação e drenagem. Nós naquela área, nós viemos desde o mandato passado acompanhando várias demandas da população do bairro Valinhos. O bairro Valinhos é um dos maiores bairros da cidade e merece uma atenção. Então nós estivemos lá tratando de uma problemática com algumas famílias que residem no chamado Beco da Avenida Rio Grande. E na oportunidade nós também acompanhamos essa demanda, que é uma demanda já antiga de uma área que precisava de canalização, porque futuramente vai receber um conjunto habitacional importante da cidade. Então agora, nessa última semana, nós estivemos lá para acompanhar o início dessas obras. Vai ser feita melhoria de iluminação também naquela região, a canalização, limpeza de boca de gelobo. Então são melhorias que a comunidade aguardava e que estão sendo feitas agora. Nós vamos acompanhar mais essa semana para ver a finalização da obra. E futuramente nós certamente teremos lá um aumento, um incremento de moradias bastante grande, que é uma demanda também da população de Passo Fundo. Mais unidades habitacionais para uma população que carece de moradia. A vulnerabilidade do sistema de segurança disponibilizado às escolas de educação infantil pautou mais uma vez a manifestação do vereador Márcio Patussi. Na tribuna, o parlamentar falou sobre o aumento no número de arrombamentos que teria acontecido após a retirada dos vigilantes. A Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Encantado, que fica localizada no bairro Ípica, é uma das instituições que sofrem com a insegurança. Neste ano, o local foi arrombado quatro vezes. As ocorrências resultaram em inúmeros prejuízos ao patrimônio público, com registros de vandalismo e furtos de materiais. O vereador Márcio Patussi criticou a decisão do município de retirar o serviço de vigilância das escolas. O PDTista acredita que a Secretaria da Educação deve reavaliar a aplicação dos recursos. A pasta detém 35% do orçamento. Então, na visão dele, uma parte do valor deveria ser aplicado na segurança dos educandários. A preocupação vem dos assaltos, dos arrombamentos, das ocorrências. A Secretaria da Educação mudou a estratégia, tirou o vigilante, tirou a maior sensação de segurança e respeito ao patrimônio público. Colocou, obviamente, que um sistema que também é moderno, a questão dos alarmes monitorados, mas isso não tem dado resultado. E esse prejuízo fica com quem? Então, é esses questionamentos que nós fizemos à Prefeitura, fizemos à Secretaria Municipal, cobramos aqui na Câmara de Vereadores, e estamos insatisfeitos com a postura que tem sido adotada até o presente momento. A revitalização do playground, que fica no canteiro da Avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Cecileite Costa, é um pedido do vereador Patrick Cavalcante. Por isso, ele já encaminhou ao Executivo Municipal uma indicação. É um passeio público, uma área de lazer muito grande. Tem um fluxo enorme nos finais de semana e finais de tarde. Agora, quando começa a esquentar, que anoitece mais tarde. De muitos pais e mães que vão até aquele local, levar os seus filhos para brincar, e está em um estado precário. Está mal, está toda ela detonada. Então, nós estamos pedindo que a administração possa fazer a revitalização e que entregue para a comunidade essa praça de lazer, para que a comunidade possa também usufruir, não somente na área central, as praças e alguns bairros, mas que a gente consiga contemplar outras comunidades. O prédio da antiga Estação Férrea tem sido alvo de intensos debates. Isso porque diversos setores buscam a utilização do espaço. Na Câmara de Vereadores, o PDTista Luiz Miguel Chais está acompanhando a discussão e defende a importância de um local específico para a cultura. Ele ressalta que um espaço fixo, junto ao Parque da Gare, poderia valorizar as entidades que atuam neste segmento. Hoje, um edital de concessão busca ceder o prédio da antiga Estação Férrea para empresas interessadas em transformar o local em um espaço gastronômico. Nós estamos fazendo um grande movimento com as entidades vivas do município, as entidades que fazem parte também aqui desse espaço bonito dentro da Gare, que foi uma grande realização, que foi feita pelo senhor prefeito municipal, e que todos nós, passfundenses, gostamos, e é um orgulho para nós ter um ponto turístico como é. O que nós queremos como legislador? Passo Fundo é uma das poucas cidades do Estado que não temos a Casa da Cultura. Nós queremos que aqui, nesse espaço, seja feita a Casa da Cultura. Soubemos da dificuldade que se encontra no Executivo Municipal, mas foi orçado pelo próprio Executivo para a reformulação desse espaço em aproximadamente 280 mil reais. Isso é um valor muito inferior, um valor em que o município poderia bancar. E o que nós queremos a partir de hoje, a partir desse movimento que nós estamos iniciando agora, já que amanhã será aberto os envelopes das licitações, mas temos a informação de que o senhor prefeito municipal, antes de homologar esta licitação de amanhã, vai chamar as entidades e ver o que eles precisam. Porque da forma que foi colocado no anexo e na licitação é inconcebível. Não queremos acreditar que aquele empresário que, por vier ganhar essa licitação, poderá subalugar a partir de agora, usufruir do dinheiro público e somente pagar um valor muito inferior do mercado a partir daqui de cinco anos. Então, é esse movimento que nós, da bancada do PDT, estamos fazendo. Queremos chamar a atenção dos demais colegas vereadores da casa, porque Passo Fundo merece e precisa uma casa de cultura que não estamos. Tirar o jovem da rua, aqui é um ponto turístico, é um ponto central, e nada impede também que o executivo municipal depois faça as licitações para a cafeteria, para um restaurante popular, porque o que a gente viu nessa licitação é um restaurante à la carte, uma situação em que não é para o povo passo-fundense. Olha que espaço bonito que nós temos aqui. Então, uma campanha para que Passo Fundo tenha a sua casa de cultura aqui no Parque da Gare. Nós, como associação dos moradores, a gente sempre lutou por esse espaço público aqui da Gare, foi uma conquista da comunidade. Então, a gente acha de extrema importância de que Passo Fundo tenha uma casa de cultura. Então, cabe sim ao executivo ouvir todas as partes, sentar e conversar tanto com a associação dos moradores, como o pessoal da cultura, para que seja bom para todos. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto